Obrigado para você que segue comigo nessa sexta-feira que promete chuva, tem previsão segundo se mete para chuva hoje, sábado e domingo para boa parte do estado de Goiás. Para você que já está em casa, depois do trabalho, obrigado pela companhia. Um abraço grande para o pessoal de Rio Verde, que participa com a gente todo dia. Um abraço para Itumbiara, Jataí, o povo de Catalão também, pessoal aí de Cachoeira Alta, agora há pouco, infelizmente notícia ruim daí. Um abraço também para o pessoal de Montevidio e Santa Helena de Goiás. Mineiros, está sempre com a gente. Agora a Karina me deu um toque, tem o Band Zap. Eu vou ver agora quem está participando aqui. O Hélio Martins, boa tarde, Margrão. Estou assistindo o Brasil Urgente Goiás de Mineiro. Sou primo do Silvestre que faleceu na G1 94 no município de Portelândia, Goiás. Meus sentimentos à família. A gente agora há pouco trouxe a notícia aí e o primo dele está assistindo o programa. Nossos sentimentos aí, Hélio, para toda a família de vocês, lamentavelmente é aquilo que eu falei. A gente tem que tomar cuidado. Quando sair de casa, rezar, orar, entregar a Deus. Não quer dizer que não fizeram isso. Mas é uma coisa lamentável. A gente nunca consegue entender os exígnios de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte e pedir a ele proteção. Obrigado, Hélio. Quem está comigo ainda aqui, o Vinícius, boa tarde, Margrão. Marcos Vinícius, Souza Nunes, do setor Coméia Parque, Jataí. Um abraço, Coméia Parque, Mauro Bento, a turma de Cidade Jardim 1 e 2. Todo mundo com a gente aí. Oi, Margrão. Uma ótima noite de sexta para vocês. Obrigado, Sueli Teixeira. Obrigado pela companhia. O povo vai descobrir no Brasil, gente, Goiás, segunda a sexta, aqui na Band, comigo, Margrão do Povo. 5h30 às 18h30. E outra coisa, você pode acompanhar todas as matérias de todo o programa no YouTube. Logo que termina o programa, o pessoal já põe no YouTube lá, coloca no YouTube. Você pode participar também. Lá você pode comentar, curtir. Você vai no YouTube, TV Sucesso Oficial, se inscreve, ativa o sininho e está feito. E também, claro, o Instagram da TV Sucesso Oficial. Um homem foi preso. Coloca no ar aí, ô Murilo, as imagens. Ele estava negociando cargas de milho. E o pior de tudo é que ele negociava a carga de milho. O comprador, ele parece que pagava pela mercadoria e nunca viu milho. É um caso lamentável, né? O Paulo Vitor Fagundes está chegando de novo comigo aqui no Brasil, gente, e vai contar como é que essa treta acontecia, né, ô Paulo? Oi, Margrão. Mais uma vez, boa tarde para você e também para você de casa que segue acompanhando o Brasil, gente, Goiás, na tarde desta sexta-feira. Margrão, até o momento foi cumprido um mandado de busca e apreensão e também um mandado de prisão aqui na cidade de Rio Verde, justamente contra a pessoa que agenciava esses crimes ali de receptação de cargas, né? Isso porque, segundo informações, esse crime acontecia da seguinte maneira. O cliente entrava em contato com a agência a fim de comprar ali uma certa quantia de uma carga de milho. Quando ele fazia a transferência bancária, a pessoa simplesmente desaparecia e não entregava o que havia sido comprado, configurando, é claro, o crime de estelionato e, obviamente, o crime de roubo. E esse caso já vem sendo investigado pela Polícia Civil através do grupo de repressão a roubos, né, aqui da cidade de Rio Verde, há pelo menos seis meses, desde o mês de julho. Que é desde o mês de junho, aliás, que é quando o crime começou a acontecer aqui na cidade de Rio Verde. Aí, como eu disse, até o momento, uma pessoa foi presa aqui na cidade e as investigações devem continuar justamente aí para identificar a identidade de outras pessoas que estariam envolvidas neste tipo de crime, viu? Essa operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Goiás juntamente com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos e também com o Grupo de Repressão a Homicídios. Aliás, o Grupo de Investigações de Homicídios da Polícia Civil aqui da cidade de Rio Verde. As investigações não descartam ali a possibilidade de que uma outra pessoa ou outras pessoas estejam envolvidas neste crime e, por isso, as investigações continuam ao longo da próxima semana e até também, quem sabe, até o próximo mês, viu, Magrão? E eu volto com você aí no estúdio. Eu peço para o Paulo Vitor continuar acompanhando esse caso para a gente porque nós vivemos numa região onde o milho é realmente a moeda, né? O pessoal aqui planta muito milho na região do sudoeste de Goiás. E aí, você falou bem, uma pessoa foi presa e a polícia investiga porque possivelmente vão chegar outras pessoas. Com certeza trata-se de uma quadrilha que atrai vítimas através da internet. Se apresentam como empresas idôneas, oferecendo aí cargas de milho, né? E vendem a carga do milho do cidadão? Ah, vendemos só a carga e rapidez e tal. O cara vai e acredita, faz a venda, faz a compra, aliás, e nunca recebe a carga. Aí você perde o contato, você não consegue falar com ninguém. São vários casos que nós mostramos, vários delegados já deram entrevista dizendo que não dá para confiar. Você tem que procurar, inclusive, quando você for fazer esse tipo de transação, orientações para a própria polícia. procurar se essa empresa que está na internet tem endereço fixo, procurar o CNPJ, fazer uma pesquisa detalhada antes de finalizar qualquer transação. E é óbvio que o cara toma prejuízo porque ele fala assim, ah, eu estou comprando aqui uma carga de um milhão. Uma carga de um milhão. Você tem que depostar 250 mil para que eu possa enviar para você a carga. E nesse 250 mil, ele vai embora. Vai embora os 250 mil. Você não recebe os 250 mil nunca e muito menos a carga de milho. É um golpe velho para caramba esse golpe aí. Então, tome cuidado, meu amigo agricultor que me assiste, que está acompanhando o Brasil Urgente Goiás. Porque, e outra coisa, esses caras têm uma lábia. Têm uma lábia que eles conseguem enganar qualquer um facilmente. Parece ser uma transação totalmente ilícita. Quando você vê, você já está num golpe. Uma carga de cocaína avaliada em 25 milhões de reais foi apreendida na divisa do estado de Goiás com Mato Grosso. A carga de meia tolerada de cocaína pura foi encontrada após a abordagem de um caminhão. Você está vendo as imagens aí do enfrentamento aí da força de segurança localizando a carga num baú. detalhes dessa apreensão milionária. Quem traz é a Raquel Alves do Brasil Urgente. Na tela, Murilo. Quase meia tonelada de pasta base de cocaína apreendidas. Tudo estava no compartimento desse caminhão. A operação foi realizada em conjunto pelas forças policiais de Goiás e Mato Grosso. Através de compartilhamento de informações do COD e a polícia do Mato Grosso, BPFron e BOPE, aproximadamente 500 quilogramas de cocaína, a gente conseguiu verificar o caminhão. Em compartimento oculto, no baú, a gente conseguiu ver lá que estava escondida essa grande cocaína. A carga seguiria para o estado de São Paulo, onde abasteceria o tráfico de drogas na capital paulista. Na verdade, o dono não seria ele. Geralmente, assim, o crime organizado, ele atua da seguinte forma. Geralmente tem a droga, e esse condutor que estava dirigindo o veículo, geralmente ele funciona como mula. Então ele pega a droga de um ponto, leva para outro ponto para receber certa quantidade de dinheiros. Aproximadamente ali de 20 a 30 mil reais ele receberia para o transporte dessa droga. Mesmo não tendo antecedentes criminais, o motorista que viajava sozinho, foi preso em flagrante e levado à Polícia Federal de Rondonópolis, ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A meia tonelada de droga foi levada para a Polícia Federal. A carga está avaliada em 25 milhões de reais. É muito dinheiro sujo, né? Atrás desse dinheiro aí tem sangue de várias pessoas. Eu não sei se é realmente a cocaína pura, mas no momento eu ouvi pasta base. Se fosse a pasta base, 25 milhões de tabletes aí que foram apreendidos, isso aí depois que virasse tal a cocaína, se fosse pasta base, daria para fazer muito mais do que 25 milhões de reais de cocaína pura. Porque aquela quantidade de pasta base que está ali, os caras fariam aí no mínimo 200 milhões depois que transformasse tudo em cocaína. E parece que é cocaína pura. Olha, quando eu falo aqui, ah, mas é muito importante o trabalho do COD, eu fico chovendo, molhado, que é o Comando de Operações de Divisas, em parceria com a Polícia de Mato Grosso, chegaram a interceptar esse caminhão aí. Uma grande quantia de drogas. Então, é por isso que a gente tem que mostrar para incentivar. Você vê, essa semana, quem acompanhou o Brasil, gente, comigo aqui durante a semana toda, eu acho que até cansou de ouvir a gente abrir o programa, mas é apreensão de drogas. A Karina está ao vivo. A apreensão de drogas, o Leomardo. A apreensão de drogas, o Cairo, a Raquel, a Uélida, o Osvaí. Então, não para. Não para. É todo dia. Vamos vencer a luta? A batalha? Não sei. Talvez não. Porque nunca vamos chegar lá. Eu acredito eu que não. Mas a gente vai, aos poucos, orientando as pessoas que não devem usar isso e reprimindo o crime. Colocando grandes e pequenos traficantes na cadeia, nas grades que é o local deles. Agora, tem reincidente para caramba. A gente mostra toda hora. Ah, esse era reincidente na prática da traficância. Quando os políticos desse país, uma parte deles, deputados, senadores, engrossarem essas leis para manterem esses traficantes verdadeiramente na cadeia e não dá a eles aí nenhum tipo de regalia nos presídios para que possam, de dentro deles, continuar a traficar. Porque, na maioria dos casos aqui, de dentro dos presídios, continuam fazendo, dando ordem de comando e traficando. Não é isso? A gente acompanhou isso. Não é novela mexicana. Não. Isso é uma realidade brasileira. Então, a justiça que nos ajude depois do brilhante trabalho dessas forças policiais. O homem foi preso, pego pela polícia militar após descumprir uma medida protetiva. Olha o que o cara faz. Abre a tela grande aí. Esse cara aí. O homem é preso, então, praticando o quê? Atos obscenos. Foi na frente da casa de uma mulher. A vítima já havia até registrado outras denúncias contra ele. Mas o homem continuou ali, insistindo em cometer esse absurdo aí. Esses atos obscenos. Até ser preso. O caso aconteceu em Mineiros. Quem traz os detalhes é a Cláudia, que já está aparecendo comigo novamente aqui no Brasil Urgente. Que coisa, hein, Cláudia? Que vergonha, hein? Olá pra você. Isso mesmo. Esse homem foi preso após descumprir a medida protetiva e ser flagrado novamente com esses atos obscenos em frente à residência desta mulher que denunciou ele à polícia. Segundo informações, a vítima, ela relatou que o suspeito já havia repetido esse comportamento outras vezes, gerando esse medo e também esse desconforto. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, ele foi encontrado a menos de 30 metros da residência desta mulher e desrespeitando a ordem judicial de manter distância. Mesmo de longe, ele foi flagrado expondo suas partes íntimas, o que levou a vítima a chamar as autoridades. Ao chegar no local, os policiais militares abordaram esse homem, que foi imediatamente detido. Ele foi conduzido para a delegacia, onde deverá responder pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e esse ato obsceno. A vítima preferiu não se identificar, afirmou que teme pela sua segurança e espera também que as autoridades tomem providências necessárias para que esse caso não volte a se repetir. Com informações de Mineiros, Cláudia Silva. E eu volto com você aí nos estúdios. Eu não queria acreditar, não Cláudia, mas depois que você narrou tudo aí, que eu peguei a informação completa, como telespectador também, e ele estava fazendo isso na frente da casa da mulher, que provavelmente teria pedido a medida protetiva. Então é a ex dele, o atual dele, até o momento. Então você vê a capacidade do ser humano. O cara tem essa medida protetiva, expedida pela justiça, pelo crime de quê? Ou bateu na mulher, cometeu violência doméstica. A mulher vai na justiça e pede a medida, o cara desrespeita, vai a alguns metros da casa ali, onde ele convivia com a mulher, e começa a fazer atos obscenos, invadindo então aí a privacidade dessa mulher, ameaçando e cometendo esse crime aí, de abuso. Aí vai preso. Quer dizer, o cara já... É por isso que eu falei aqui, e muita gente às vezes até discorda, alguém pode até concordar comigo. O que eu acho? Esse caso aí, eu não sei o que ele fez para ser expedida essa medida protetiva aí. Mas, para mim, o cara que bate na mulher, que faz esse tipo de ato obsceno aí, o que tinha que ser feito? O cara tinha que ficar preso, seis meses aí, uma pena para esse tipo de crime aí, e para quem bate um ano, o cara fica ali preso e retido, seis meses, ou talvez até um ano, refletindo. Quando ele sai, ele já bateu na mulher, foi preso. Aí ele sai, aí sim a justiça expede então a medida protetiva. Aí o cara pensa assim, poxa vida, fiquei preso um ano, porque eu dei uns tapas na mulher. E agora o juiz falou para mim que se eu aproximar da casa dela, eu vou voltar a ser preso. Eu duvido, eu duvido se o cara vai ter coragem. Preste atenção às mulheres que me assistem. se esse cara vai ter coragem de aproximar da casa da ex. Não vai. É só bolar o negócio direito. Você vai ver como é que vai diminuir, como é que vai diminuir esses ataques desses maridos aí, psicopatas contra as mulheres. Porque a gente, a lei Maria da Penha é muito boa, tem a medida protetiva, tem esse monte de coisa aí. Tem aquele dispositivo agora que aperta, que é o BIP aí, alguns estados têm isso aí. mas o que é que acontece? O cara não respeita, ele fica brincando com a justiça. Mas põe o cara trancado mesmo, sem regalia, seis meses num crime desse aí. Ou naquele de um ano, bateu na mulher. Duvido que depois da medida, ele volta a rondar o bairro, a rua que ela mora. Depois do intervalo, a gente vai para a Cachoeira Alta, no Brasil, o Gente Goiás, lá, um menor de idade, foi preso comprando dinheiro falso. Para que ele queria o dinheiro falso? Daqui a pouco, vamos descobrir juntos, aqui no Brasil, o Gente Goiás. Já, já.